e muito bem então pessoal vídeo novo aqui no canal e como eu falei para vocês né para quem tá chegando agora eu prometi aqui eu faço algumas promessas aqui no canal né e uma delas foi sempre que saísse uma imagem desse objeto aqui que é o nosso queridíssimo última a última tule eu iria trazer aqui a imagem e bater um papo com vocês né então tá aqui essa imagem aqui do última tule tá é a imagem algumas coisas bem importantes aqui tá é a imagem mais mais nítida que nós vamos ter do objeto tá para quem tá chegando agora e não tem ideia do que é a última tule última tule é um objeto do cinturão de kaiper que é uma região super distante do sistema solar e ele foi visitado pela sonda chamada new horizons tá no dia de ano novo no dia um de janeiro um de janeiro de dois mil e dezenove a sonda new horizons visitou passou né ela passou pelo última tule fez várias imagens e tudo mais tá mandando as imagens para terra essa imagem aqui não é a imagem mais próxima tá essa imagem aqui ela foi feita 6 mil 628 quilômetros de distância e ela foi feita aproximadamente oito minutos antes da maior aproximação lembrando que a maior aproximação a sonda passou a 3.500 quilômetros do objeto tá então essa não é a imagem mais próxima mas é a imagem mais nítida o que quer dizer é a imagem mais nítida a imagem melhor resolução a resolução dessa imagem é de aproximadamente 33 metros por pixel tá essa é a resolução então não nem a imagem nem a imagem de 3.500 quilômetros vai ter essa resolução não vai ter essa resolução tá então essa aqui é considerada a imagem mais nítida que nós vamos ter do última tule que a gente já teve né que a gente vai ter essa imagem que ela foi muito difícil de ser feita porque o objeto ele tava ele tava na órbita dele né que tava o objeto passando e a new horizons ia passar por aqui né então ela ia até o ponto que ela ia passar mais próximo dele e um pouquinho antes os engenheiros resolveram virar a câmera para última tule e ela fotografou lembrando que a sonda tá andando aqui a cinquenta mil quilômetros por hora tá então ela virou tinha chance muito grande dela pegar só um pedaço do objeto ou dela nem pegar o objeto mas tudo funcionou direitinho e a câmera dela a câmera dela de alta resolução chamada lori tá ela conseguiu é tipo um telescópio tá conseguiu fazer essa bela imagem que nós estamos vendo aqui tá tem muita coisa aqui que se assemelha a imagem anterior mas vamos lá o que que a gente consegue ver aqui legal nessa imagem primeira coisa que chama atenção são as essas essas feições aqui ó tá essas feições aqui ó lembrando que essa região aqui ó essa região aqui ó tá que tá dividindo o lado de cá que seria a noite tá do lado de cá que seria o lado do dia essa região aqui tem um nome tá ela chama-se ter me na dor então qualquer imagem que vocês verem da terra da lua de qualquer objeto e ver a palavra terminador o terminador é o que é a linha aqui que divide o lado do dia da noite e essa região ela é muito boa porque a gente consegue ver essas feições aqui ó tá vendo então isso aqui chama atenção porque porque o sol ele tá incidindo de maneira meio que inclinada olha aqui ó olha aqui nesse lado aqui ó que feição bonita tá o que que é isso aqui não se sabe tá são crateras de impacto são crateras não sabemos são é cavidades cavidades tá é formadas pela pelo colapso cavidades de colapso que a gente chama são cavidades é formadas por sublimação por exemplo tá então o que que é a gente não sabe ainda nem os pesquisadores da New Horizon sabe o que seriam essas marcas aqui tá pode ser qualquer uma dessas coisas aqui eles vão trabalhar com os dados ainda para poder tentar né matar e acharada o que seriam então todas essas marquinhas aqui tá eu ia falar eu ia falar cratera não 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 ainda não pode né falar né que é cratera na verdade não sabe se é cratera né não tem muito a cara de cratera não tem muito anel né não tem as características de uma cratera que a gente conhece tá mas enfim isso aqui é uma primeira coisa que dá para ver com grande nitidez ó por todo o objeto tem isso aí ó tá por todo o objeto a gente vê isso uma segunda coisa são isso aqui ó tá vendo isso aqui essa marca aqui essa marca aqui tá essas marcas ó olha aqui ó olha aqui ó de novo ó essas manchas brilhantes que o objeto tem tanto nesse lóbulo aqui como no outro tá vendo então aqui todas essas marcas aqui tá o que que seriam essas marcas também é uma questão ainda em aberto tá pode ser algum tipo de escavação que aconteceu aqui expôs uma um tipo de rocha rocha que tava aqui na sub superfície rasa do objeto pode ser muita coisa isso aqui tá então a gente não sabe o que é ainda de novo eles vão continuar pesquisando né aqui tá essa região aqui a gente chama de pescoço né pescoço do o pescoço do objeto que liga os dois lóbulos tá a gente tem esse colar aqui ó tá brilhante aqui ó tá esse colar brilhante aqui o que seria o que seria isso aqui também tá o pessoal tem que tem que tem que procurar tem que procurar questões tem que procurar respostas para isso no caso tá aqui o que a gente não tem são marcas aqui de fraturas por exemplo tá a gente não tem isso aqui então é bem interessante a maneira como que se deu a junção entre os dois pedaços aqui que formaram ultimatur e desculpa eu nem vou cortar não tá vai com a tosse mesmo eu tô ruim de gripe para caramba mas o que importa aqui é o conteúdo para vocês beleza uma uma coisa que me chamou muito atenção aqui foi isso aqui ó que eu não vi ninguém falar tá isso aqui lembra muito uma fratura tá uma fratura uma fratura geológica tá uma fratura geológica mas eu não vi ninguém falar falar sobre isso aqui ainda então fica aí essa questão aqui dá para ver né que isso aqui tudo parece que é uma grande depressão né também ó isso aqui ó tá vendo se você conseguir ver aqui ó tá ó aqui para cá parece que ele tá ele cai para cá né tem uma grande parede aqui ó tá e aí ele forma essa essa grande depressão aqui parece que o objeto foi meio amassado aqui né isso aqui também é uma coisa que ficou bem lítida aqui ó isso aqui tudo isso aqui tudo para mim é uma coisa só agora tá ó isso aqui tudo isso aqui tudo para mim é uma coisa só isso aqui tá eu vou chutar aqui tá isso aqui parece muito uma falha geológica tá uma falha ou pessoal chama também de de escarpa tá o planeta mercúrio tem isso aqui tá uma falha uma escarpa planeta mercúrio tem isso aqui isso aqui pode ser resultado por exemplo de algum tipo de contração que o objeto sofreu tá lembrando que ele é um objeto totalmente formado né de 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 gelo né digamos é uma grande rocha congelada pode ter sofrido algum tipo de contração e criado essa marca aqui que lembra muito uma falha geológica isso tô dando a minha interpretação tá e simplesmente olhando a imagem tá aqui na beirada aqui a gente vê que tem esse que tem isso aqui ó e aqui tem isso aqui também ó tá vendo isso aqui seria um algum tipo de montanha e uma coisa que me chama muito atenção e eu já tinha falado para vocês na outra imagem que nem era tão nítido assim mas nessa aqui tá tá dando para ver bem é isso aqui ó o que 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 é essa marca aqui e agora deu para ver que tem até uma outra aqui ó tá vendo e aqui ainda você vê aquelas 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 feições aqui mais brilhantes mas o que seria essa marca que tem aqui no objeto tá eu acredito que não seja nenhum erro nenhum artefato de processamento de imagem eu acredito que seja alguma coisa da da do objeto mesmo tá isso aqui pra mim é uma grande questão tá eu queria muito saber o que que é isso aqui queria mesmo que eu acho bem interessante aqui ó aparentemente aqui assim ó tem uma outra uma outra uma outra coisa que lembra uma outra falha aqui ó tá uma outra falha aqui então é um objeto que ele é pequeno mas ele é cheio dessas dessas coisas dessas feições interessantes espalhadas aqui por ele né aqui uma outra uma outra coisa brilhante aqui essas manchas tá isso aqui ó que que faz isso será que é isso aqui ó entendeu entendeu então tem muita coisa para ser estudada ainda no última tudo tá lembrando que essa imagem foi feita a 6.628 quilômetros de distância do objeto entre 8 e 9 minutos antes da aproximação maior que é de 3.500 quilômetros essa imagem aqui a de 3.500 quilômetros nós ainda não recebemos tá nós eu digo os pesquisadores tá ainda não receberam a imagem dos 3.500 quilômetros tá olha aqui outra 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 feição aqui ó aqui também parece que pode ser alguma alguma coisa alguma algum tipo de de falha aqui eu acho que esse objeto sofreu várias contrações uma coisa que é importante lembrar que esse objeto aqui ele não é digamos ele não é totalmente esférico né ele é como se fossem duas um objeto esse aqui ó ele é mais achatadão tá ele é mais achatadão assim e esse aqui é um pouquinho mais arredondado ele lembra uma noz o pessoal chama esse cara aqui ó ele parece muito com uma panqueca tá com uma panqueca e esse aqui lembra muito uma noz tá eu até fiz até um vídeo que eu chamei é última tule porque não noz e panqueca entendeu porque a forma que eles chegaram graças a essas graças a esse problema não né essa questão de iluminação aqui ó aqui tem uma outra coisa também ó que parece ser uma outra falha aqui também ó tá então você vai olhando né você vai olhando para o objeto e tal você vai vendo aqui uma outra uma outra cratera uma outra depressão aqui também então você vai olhando sua vista vai acostumando você começa a identificar várias feições geológicas interessantes bem isso aqui é o que eu queria trazer para vocês como eu prometi né toda vez que sair uma imagem nova do último atúnio eu vou trazer aqui no canal para vocês nós acompanhamos a passagem acompanhando tudo aquilo então agora a gente tem que acompanhando sempre né e é toda uma coisa aqui para vocês para vocês eu vou deixar aqui na 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 descrição desse vídeo um site tá toda sexta-feira toda sexta-feira é esse site é atualizado tá atualizado ele é atualizado com com imagens brutas tá com imagens brutas essa imagem aqui ela já é processada o pessoal até me perguntou nossa mas é o objeto está tão longe do sol como que ele é tão brilhante assim ele não tem esse brilho todo tá se você entrar lá e ver as imagens brutas você vai ver que o objeto é bem escuro na verdade tá e o que o que dá esse brilho que é um processamento que eles fazem para poder realçar esse tipo de feição tá então toda sexta-feira é atualizado com imagens brutas vocês vão lá no site que eu vou deixar na descrição e peguem as imagens lá e quando tem uma imagem nova uma coisa interessante é feito uma publicação sobre isso nós estamos agora no aguardo aqui ó da imagem feita três mil e quinhentos quilômetros de distância essa aqui é que eu quero saber como que vai ser essa imagem tá não vai ser talvez tão nítida como essa porque a resolução vai ser pior mas vai ser mais próxima então tem determinadas feições aqui que elas podem até aparecer melhor ou quem sabe até aparecer outras né quem sabe não eu respondo que essa marca que eu vejo aqui tá eu queria muito saber isso aqui é um artefato de processamento é uma coisa mesmo do objeto mas eu acho que é do objeto porque ela vem aparecendo em todas as imagens beleza então esse aqui era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora não se esqueça vou escrever aqui em cima no cantinho que olha aqui ó não se esqueçam do nosso curso tá o link tá aí na descrição tá o link tá aí na descrição para você fazer lá a matrícula lembrando que a matrícula tá aberta até dia dois de março de dois mil e dezenove tá depois vai ser fechado de novo tá então vão lá e aproveitem tá custa cento e noventa e sete reais o curso todo tá o curso todo não é por mês não é por módulo tá o que dá aí de dezesseis e quarenta e um por mês dividido em doze vezes tá então vão lá e aproveitem é bem legal o pessoal que tá fazendo tá adorando beleza então fica aí a dica uma imagem aí a imagem de mais alta resolução a imagem mais nítida já feita do última tule analisada aqui para vocês espero que vocês tenham gostado dessa bagunça que virou isso aqui no final das contas se gostou já sabe aquele tapa no dedão aquela voadora com tudo no peito do like não se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber obrigado e fui e aí